As bicicletas elétricas ainda não apresentam grande capacidade de carga ou maior proteção para os passageiros. A CityQ, uma nova e-bike de 4 rodas, vem agora mudar isso. O veículo deve ser conduzido tal como uma bicicleta, contando com um motor de 250 watts, que aumenta a força da pedalada do passageiro. No entanto, os pedais não estão diretamente ligados ao sistema de transmissão, pois a CityQ apresenta o que é descrito como um sistema de transmissão monitorizado por software. O seu sistema de transmissão eletrónico permite recursos como marcha atrás, frenagem regenerativa, modo de carga pesada e controlo de cruzeiro. A bicicleta possui ainda parabrisas, teto e portas laterais, que ajudam a proteger os passageiros do vento e da chuva. A cabine pode ser configurada para acomodar um espaço de carga extra. A CityQ é qualificada como uma bicicleta elétrica, o que significa que pode ser conduzida em ciclovias e em outras zonas que não são destinadas a carros. Também não requer carta de condução para ser conduzida. A CIDQ é um sistema de transmissão 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 de transm